Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para a Olimpia e Flamengo. É o jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América 2, 2021. É o Mengão em busca de mais um título na Libertadores Flamengo que nas oitavas de final superou aí a equipe do Defensa e Justiça por 5x1, encarando a equipe do Olimpia e venceu o Internacional nos pênaltis depois de dois empates em 0x0. É isso aí pessoal, muitos dizem que o Flamengo é o favorito, mas vamos ver aí dentro do campo. O Flamengo vende um resultado diverso no Campeonato Brasileiro, agora foca todas as suas energias na Libertadores. E eu quero saber a sua opinião, quem você acha que vence por aqui, Olimpia ou Flamengo? Deixe aqui nos comentários. E é isso aí pessoal, e o Olimpia já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, é início de partida aqui no canal Rodrigo e M18. Lembrando que teremos todos os jogos desta fase de quartas de final da Libertadores por aqui, para você curtir, acompanhar, dar aquela secada no seu rival. Vamos lá galera, bora para esse jogaço. E se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva, para não perder aí os próximos jogos do Flamengo. Lembrando que teremos aí Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. E também um jogo de volta no Maracanã. Opa, no Maracanã não, no Mané Garrincha. O Flamengo que vai jogar aí no Mané Garrincha por conta da presença de público. Está voltando aí aos poucos a torcida nos estádios. E o Flamengo vai optar e jogar lá em Brasília. Vamos ver essa jogada do Felipe Luiz, ele segurou, tocou para o Ilharão. Está procurando espaço, o De Arrascaeta está pedindo. Bola aqui para o Uruguaio, ele segura, protege, Felipe Luiz. O Olimpia já está fechadinho, já estacionou dois ônibus ali na entrada da área. Batida, quase, saiu o primeiro grande defesa. Pressiona o Flamengo e a Arrascaeta ficou com a sobra. Ele protegeu, segurou, tem toda a sequência. Melhor para a equipe do Olimpia. Esse é o caminho, uma finalização de fora da área. Mas é difícil entrar ali nesta retranca do Olimpia. O Flamengo tem que usar aí todas as suas forças. E vem trabalhando a equipe do Olimpia. Jogada aqui pela direita. Ortiz dominou, tocou para Alcares. Vem procurando espaço. O Olimpia que é um time que se superou nas oitavas de final. Porque ele tomou duas cacetadas do Internacional na fase de grupos. Mas nas oitavas, se empatou 0x0 aqui no Paraguai. E no jogo de volta, conseguiu segurar o Internacional. Teve até pênalti defendido no tempo normal. Olha o Flamengo chegando. Everton Ribeiro. Não conseguiu evitar a saída. E apenas tiro de meta. É o goleirão Aguilar. Lança lá na frente, buscando o Rock Santa Cruz. Léo Pereira sobe bem, ganha essa bola. Melhor para a equipe do Olimpia, que continua trabalhando aqui no campo de ataque. Chega firme o Gabigol. Volta ali para dar uma força na marcação. Bruno Henrique segurou, protegeu. Tenta escapar aqui pela esquerda. Bruno Henrique tocou. Belo lance. Gabriel está com ela. Não conseguiu trabalhar essa bola. O Olimpia está fechadinho. O Flamengo tem certa dificuldade para entrar. Entrar ali na marcação, trocando passes. Everton Ribeiro está com ela. Ela tem espaço. Vai arriscar de longe. Para fora. Grande chance do Flamengo. É arriscando aí de média distância. De fora da área. O De Arrascaeta achou o Everton Ribeiro. Ele tentou ali a batida. E apenas tiro de meta. O Everton Ribeiro fez um golaço contra o Corinthians. Recentemente também de fora da área. Vamos ver essa dividida. Everton Ribeiro dominou. Tocou para a Gabigol. De Arrascaeta se apresenta. Gabriel está pedindo pela meia. Vamos ver essa jogada. Ele dessegurou. Trabalhou. De Arrascaeta bateu para o gol. Gol! No Flamengo! Para abrir o placar é gol dele. É gol de De Arrascaeta. Dessa vez não deu para o goleirão. O Flamengo sai na frente. É, valeu a pressão. Valeu o sufoco. O Flamengo focado aí. Em busca da classificação à semifinal. Mais uma ótima jogada trabalhada. Belo lance ali do Gabigol. Com o De Arrascaeta. Fez um dois. Pintou ali o espaço. E aquela finalização com a sua característica. O chute de chapa. Tirando do goleiro. É o primeiro da partida. É gol do Flamengo. É o Mengão em busca da vaga na semifinal da Libertadores. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18. Você tem. Olimpia 0. Flamengo 1. É o Flamengo querendo resolver a parada. Logo neste jogo de ida. Ela não sofreu o que o Inter sofreu. Contra o Olimpia. Vamos ver essa jogada. Pressiona a marcação. Quase deu ali para o Everton Ribeiro. Gabigol tenta ficar com a sobra. Everton Ribeiro pressiona. O Flamengo tenta recuperar ali no campo de ataque. E a arbitragem aponta a final. É isso aí pessoal. Final de primeiro tempo. Por enquanto. Olimpia 0. Flamengo 1. E é isso aí pessoal. E o Mengão já saiu jogando. Vamos lá. Segundo tempo. Bola rolando. É o Flamengo em busca de mais. Um gol. Quem sabe aí fazer um 2x0. 3x0. Para levar um jogo mais tranquilo na partida de volta. Felipe Luiz trabalhou. Sobrou. Bruno Henrique está em cima. Conseguiu fazer o corte e a rascaeta. Bruno Henrique tentou a finalização. Explode em cima da zaga. E se você não for inscrito. Seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. Clica aí no sininho. Para receber aí. Todas as notificações dos jogos do Flamengo. Lembrando que o jogo de volta está marcado para a semana que vem. Então para você não perder. E ficar ligado. Acompanhando o Flamengo por aqui. Garanta aí. O sininho ativado. Tamo junto galera. É o Flamengo pressionando em cima. O Ilharão tocou para Bruno Henrique. Tentou limpar. Linda jogada. Gabigol. Não conseguiu ali escapar. Bruno Henrique pressiona. Voltou o Gabriel. Ele domina na linha de fundo. Achou o Felipe Luiz. Está difícil. Procura espaço. Diego. Aí tem qualidade. Para bater de fora da área. Explode em cima na zaga. E é escanteio. Escanteio aqui pela direita. É ele mesmo na cobrança. Diego. Mandou lá dentro. Subiu da rascaeta. Felipe Luiz tenta ficar com a sobra. Acabou ali cometendo a falta. Falta para a equipe do Olimpia. Olimpia. Tenta sair desta pressão do Flamengo. Veio o goleirão Aguilar na cobrança. 62 minutos de partida. O Flamengo em busca do segundo gol. Léo Pereira subiu bem. Conseguiu ali evitar a saída. Tenta o lançamento. O Santa Cruz. Chega firme. Gustavo Henrique. Mais uma falta. De falta em falta. O Olimpia vem chegando. Vem Derlis Gonçalves na cobrança. E jogador do Santos. Deu um tapa na frente. Dentro da área. Olhou o Olimpia. Não fez a jogada. Deu o giro. Sobrou. Olha o perigo. Trava bem para que dê a rascaeta. Vem trabalhando o Flamengo. Segurou. Tocou. Everton Ribeiro. Bruno Henrique está pedindo. Bela bola para ele. Tentou ali limpar a marcação. Não foi a melhor alternativa. Tenta a ligação ali. A equipe do Olimpia. Deu certo. Olha o perigo. Gustavo Henrique deu mole. Volta a isla na marcação. Consegue com essa recuperação. Diego Alves está com ela. Abre para Felipe Luiz. Diego. Tem a movimentação ali no campo de ataque. Diego vem trazendo o Flamengo para o ataque. Bruno Henrique. Dominou. Segurou. Tocou para Everton Ribeiro. Lindo lance. Para fazer o segundo. Salve. O goleirão. Que defesa. Por pouco. Deu a rascaeta. Não faz o segundo. Ele recupera essa bola. Gabigol. Linda finta. Para fazer o segundo. Gol. No Flamengo. Para fazer o segundo. E que pressão é essa. Linda fita do Gabriel. Na tira do goleiro. É o Flamengo ampliando a vantagem. Na primeira. Já foi um absurdo. Na sequência. O Gabigol limpou a marcação. Olha que fita. Aí conseguiu chegar a tempo. Tirando do goleiro. É o segundo do Flamengo. Na partida. Bela recuperação. Doi a rascaeta. Aí a sequência do lance. O Gabigol já dominou. Ajeitando. Aí bateu. De direita. É o segundo do Flamengo. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo e M18. Você tem. Olimpia 0. Flamengo 2. É o Flamengo aumentando a sua vantagem. Agora pode até. Perder por um gol. Perder por um gol em casa. E garante a classificação. Mas quer mais. Vamos ver essa jogada. Gabigol. Tocou. Para derrascaeta. Belo lance. Bruno Henrique. Acabou se enrolando ali no time. Não conseguiu dar sequência no lance. Chega Diego. Aí o Diego firme. Recupera essa bola. Tocou. Para derrascaeta. Gabigol. Está pedindo um lindo lance. Para o terceiro. Golaço. Gol. No Flamengo. É esse Flamengo que a torcida gosta. Para fazer o terceiro. E encaminhar sua vaga na semifinal da Libertadores. É gol do Flamengo. É gol de Gabigol. Pegando de primeiro. Jude forte. Cruzado alto. Aí a recuperação do Diego. Essa pressão constante. Na saída de bola do adversário. Assistência do De Arrascaeta. E a batida de primeira do Gabi. Para o fundo do gol. É o Mengão fazendo o terceiro. E caminhando muito bem. A sua classificação. Dificilmente o Olímpia. Busca esse resultado. Lá no Mané Garrincha. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo Imo 18. Você tem. Olímpia 0. Flamengo 3. Será que cabe mais? E o Flamengo quer mais. Olha o Gabigol. Tem Everton Ribeiro pedindo. Segurou. Vem na movimentação. Gabigol tentou limpar. Se recuperar bem. Para ali a zaga do Olímpia. Tenta a ligação direta. Léo Pereira. Dê um tapa na frente. E a arbitragem aponta. Final. É isso aí pessoal. Fim de papo por aqui. Olímpia 0. Flamengo 3. Excelente resultado. Para a equipe brasileira. E pode aí. Até perder por dois gols de diferença em casa. Que avança a semifinal. Para encarar. Luminense. Ou Barcelona de Guayaquil. Para você ficar ligado em tudo que rola na Libertadores. Se inscreva aqui no canal. E clique no sininho. Para receber todas as notificações de conteúdo. Semana que vem teremos o jogo de volta. Além dos brasileiros na Libertadores. Neste meio de semana. Temos os brasileiros na Copa Sul-Americana. Série B do Brasileirão. E também a Supercopa da UEFA. Chelsea e Vídea Real. Beleza? Tamo junto pessoal. Um forte abraço. Até mais. Canal. Rodrigo Rivas 8 aqui. O melhor time é o seu.